Toda vez que amanhece eu me lembro de você Então quando anoitece sinto em mim nem sei o que Uma voz que me aconselha e parece me dizer Põe arreio no alazão e vá ver seu bem querer Põe arreio no alazão e vá ver seu bem querer Marcaremos o casamento, o destino que era assim Eu nasci para você e você nasceu pra mim Marcaremos o casamento, o destino que era assim Eu nasci para você e você nasceu pra mim Marcaremos o casamento, o destino que era assim E se olho para o céu procurando distrair Vejo entre as estrelas o teu rosto a sorrir E a noite quando rezo pouco antes de dormir Peço a Deus que me ajude e não canso de pedir Marcaremos o casamento, o destino que era assim Eu nasci para você e você nasceu pra mim Marcaremos o casamento, o destino que era assim Marcaremos o casamento, o destino que era assim Eu nasci para você e você nasceu pra mim Marcaremos o casamento, o destino que era assim O destino que foi assim Abertura